Acredito bastante no consumo consciente, então tudo é feito aqui dentro. Acho que é um momento que a gente precisa apoiar a indústria nacional, não só a teixo, mas também na confecção. Eu sempre procuro fazer parcerias com indústrias nacionais, que eu sei a origem daquele tecido. Porque a gente preza muito de onde vem a matéria-prima do sapato, justamente para não perder essa identidade que é muito forte. Tentando restartar isso com pessoas novas para dar continuidade com esse trabalho. Trabalhar com alguma coisa beneficente, gerando empregos para outros lugares no Brasil. Usar a moda como uma ferramenta de transformação.